A Secretaria de Saúde disponibiliza aos munícipes de Santos um programa chamado Hiperdia, que acontece nas unidades de saúde da atenção primária. Bora ver como ele funciona? O programa Hiperdia acontece em todas as unidades básicas do Departamento de Atenção Primária Saúde, visando os pacientes com hipertensão e os diabéticos insulino-dependentes ou não. Como é que faz para o paciente se cadastrar nessas unidades? Basicamente, ele precisa ter uma dessas doenças e ele precisa procurar sempre uma consulta com o clínico para depois ser encaminhado para o programa nos dias e nos horários reservados para isso. Após o paciente estar cadastrado no programa Hiperdia, ele tem algumas condicionalidades de participação, algumas reuniões em que ele tem que participar, os pacientes hipertensos têm que passar no clínico para fazer a troca de receita e as suas orientações a cada seis meses. Pacientes insulino-dependentes, todos os meses têm que participar dos encontros na unidade para retirada da sua medicação e dos insumos, glicosímetros, tiras e lancetas, para que ele possa fazer a avaliação da sua diabetes durante o mês inteiro. Nesses encontros, são ministradas palestras com relação a mudanças do estilo de vida, alimentação saudável, sobre as doenças, métodos de aplicação da medicação e dosagens e maneiras de tomar essa medicação também. A Secretaria de Saúde tem papel fundamental no quesito prevenção de doenças e promoção à saúde. As doenças crônicas não transmissíveis, aonde o Hiperdia se inclui, porque também trata das doenças de hipertensão e diabetes, ela é fundamental para que a gente faça todo o arranjo e o cuidado dos pacientes junto às unidades básicas, para que eles não tenham que ser internados ou que tenham que ser atendidos em outros estabelecimentos da Secretaria de Saúde. Eu conheci o Hiperdia através aqui do Posto de Saúde, que eu frequento há alguns anos. A minha vida mudou muito, porque na verdade, quando você não conhece a doença, você vê ela como um monstro, mas conhecendo o grupo, você vê que tem umas possibilidades através de atividades, remédio, caminhada e outras coisas mais, acompanhamento. Foi uma coisa muito boa para a minha vida. Minha qualidade de vida mudou muito, porque através desses palestras, desses encontros, eu comecei a ver que tudo é possível. É muito importante também alertar a população que a unidade básica não serve somente para tratar as doenças já estabelecidas. Ela serve também para fazer a prevenção das doenças e a promoção à saúde. Então, frequente a unidade, passe no clínico geral da sua unidade, faça seus exames periódicos anuais para que você tenha uma saúde de 100%. Então, frequente a unidade, passe no clínico geral da sua unidade, faça seus exames periódicos.